Bahia FM, alegria todo dia, transmissão exclusiva da Bahia FM do palco Pagotrap. Muita energia boa, muita coisa boa, e quem tá chegando aqui pra bater um papo com o Pedrinho é nada mais, nada menos que Felipe Rett. Vem cá, meu pai, vem cá, boa noite. Tudo bem? Como é que você tá? A qualidade total certinho, pô, beleza? Maravilha total. Me conta, Salvador Fest, palco do Salve Pagotrap, todo mundo curtindo o Felipe Rett. Uma das atrações mais esperadas do nosso evento. Como é que tá o homem aí? Foi muito maneiro, a galera no meio da chuva pulando pra caralho. A gente, pô, todo artista gosta de show assim, né, mano? Show quente, de verdade, galera pulando. Parece que quanto mais chovia, mais a galera pulava. Isso foi de verdade. Cara, esse carinho, todo artista gosta. Eu subi também no palco agora do Xamã, tava todo mundo pelo Xamã também, cantando tudo, aquela vibe animadona. Isso é muito gratificante. Salvador representa demais. Salvador e Felipe Rett é tudo nosso. Se falar de tudo nosso, é já falar desse feat que você fez com a Nita. Me conta. Pô, foi da hora, né? Ela é aulas. Ela dá aula demais, mano. Experiência boa, né? O quê? Experiência boa, né? Maravilhosa, mano. Ela é maravilhosa. Gosto muito dela. E ela amassou no trap, né, cara? Ela soube rimar, veio com atitude, tá ligado? Ela, enfim, a ideia que ela manda também é uma ideia muito avançada. Então, porra, deu certo demais. A galera cantou hoje aí esbravejando. O disco todo aí. Cantamos uma inédita aqui que a gente não tinha cantado em nenhum lugar ainda do disco, mas a gente não tinha cantado em nenhum show. Cantamos aqui, a galera veio. Eu repeti a música, cantei de novo, a galera veio de novo. Foi da hora demais. Deixa eu puxar a minha sardinha, que o senhor cria do Voz da Comunidade e teve música pro container, não foi? Teve mesmo? E meio baseado, assim, em história real, assim, né? E muito da hora que veio a galera cantando. L7 também representa muito. Essa música bateu muito também, porque ele também tava junto. Ela tem um ritmo pra frente. A galera se amarra. Foi da hora demais. Experiência foda. Salvador Fest tá de parabéns aí, ó. Todas as atrações também arrebentaram. Tava assistindo antes, no hotel, as atrações que vieram antes e tal. Toda a galera do Pagodão também. Canário tocou, né? Canário, polêmico, muita coisa boa. Polêmico, poeta. Qual o nome do outro menor? MC7 Cássio. Muita banda boa. E pra gente encerrar, me conta, Felipe Reti vai voltar a Salvador? Vai ter mais shows por aí? Pô, se Deus quiser. A gente tem sempre vindo pra cá, assim, acho que é uma cidade que abraça demais, assim, a gente abraça demais o trap. Tava relembrando ali no Camarim agora, desde o meu disco Revel, de 2015, no final do show, a galera tava invadindo o Camarim, pulando pra dentro do Camarim. Segurança pedindo pra gente ir embora logo, porque... Você gosta disso, dessa energia da galera? Porra, é maravilhoso ver a galera fervorosa, querendo, tá ligado? Tá junto. Isso é muito foda, mano. Os fãs de Salvador representam, da Bahia toda, Nordeste, o bagulho é doido. Todo sucesso do mundo. Obrigado por essa oportunidade de bater um papo com a gente da Bahia FM. E tá ao vivo lá também, todo mundo ligado em você, todo mundo curtiu o seu show. Muito obrigado, volte sempre a Salvador, com essa mesma energia que você tem, viu? Muito obrigado, rapaziada. Obrigado, Salvador Fest. É nóis, a equipe toda aí, tamo junto. Valeu, Felipe Rett. Forte abraço. Obrigado você, meu querido. Vamos pro palco?